Quem quer voar mais alto e dar um grande salto profissional, precisa escolher o lugar certo para se preparar. Faculdade Senac, o impulso para você decolar. Chegou a hora de mudar de vida, de reduzir a distância entre você e o sucesso. Não perca tempo e inscreva-se. Faculdade Senac E uma enorme árvore acabou caindo no meio da tarde desta quarta-feira, dia 7, aqui nas imediações do Colégio Cid Gonzaga, em Porto União. Segundo os moradores, a árvore caiu após um tufão de vento que se abateu aqui no Vale do Iguaçu. Após esse vendaval, a árvore acabou caindo sobre um poste, deixando todo o quarteirão aqui sem energia elétrica. A defesa civil do município de Porto União foi acionada, assim como uma equipe do Corpo de Bombeiros, para fazer a remoção desta árvore. Primeiramente, é isolada a área, para não ter acesso de curiosos. Aí foi comunicado aos bombeiros, à Copel, para efetuar todo o monitoramento da parte de energia, para não causar nenhum acidente. E a prefeitura, através do setor de obras e urbanismos, também vai participar com a gente para fazer a remoção, limpar, tudo certinho. Graças a Deus não machucou ninguém, está tudo certo. O prejuízo, a princípio, é só um poste que acabou pegando. Então, não teve danos à vida, que é o principal detalhe, o resto se organiza. Nas imediações, também há várias outras árvores grandes, com risco de queda e sobre a rede elétrica. Mas, segundo o representante da defesa civil de Porto União, a lei não permite que estas árvores sejam cortadas, como é o caso desta que acabou caindo, a qual, segundo moradores, já haviam comunicado sobre o risco. Essa é uma árvore de grande porte e inativa. Então, inativa, a gente depende de aprovação perante os órgãos ambientais. Mas, coisa que a defesa civil hoje, infelizmente, não tem mais autonomia para retirada. O Vendaval também afetou outras áreas da cidade. Na rua Assis Domingues, uma casa ficou destelhada. Segundo os bombeiros, ninguém se feriu.